Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 3 Fast para o episódio número 163 E bem, vamos continuar então explorando a segunda porta e vamos ver no que vai dar né, vamos ver no que vai dar Já tá, não é, assim, meu objetivo é chegar pelo menos no boss, tentar encontrar pelo menos o boss aqui nesse vídeo Não necessariamente derrotá-lo, porque eu não sei se será possível, mas encontrar pelo menos, ok, não é pra cá Comprar já é outra coisa né mano, é derrotar né Ok, a gente vai rushar até o andar 4, 5 mais ou menos, que é praticamente onde a gente parou no último vídeo Então, Yate McCartney, nice Bem, eu quero aquela caixa então Ok, perfeito, e é um encontro bom Então, Yata King Frost É free XP essa luta se eu acertar todos Então, é muito, muito nice Muito, muito nice Incrível, isso foi uma vitória perfeita Isso foi Ok, XP 4 Hum, ok Achei que ia vir mais XP, mas é Eu vou tentar pegar o Wartross Aramid Plate Dá pra ver se ele aparecer, só para ver no que vai dar Uh, ok Aumenta bastante a minha defesa, isso aí Então, eu preciso farmar Eu preciso farmar Pra pegar item pra todo mundo Pra melhorar meu status base Se você quiser virar a costa, já pode, tá irmão? Obrigado Ok Tá O Abufo Abufo Ok Infelizmente só um não caiu Porque ele é trouxão E Ok Oh, Deus Ok Uh, bufula Não sei se mata Porque eu só vou fazer uma holoteca com três membros Não sei se mata Mas, vamos ver Alguma dor Tipo, todos Muito nice Eu sei, certo? Tá XP nesse caso Ok Setecentão Tá bom E ametista Very, very nice Ok Terceiro andar Já Uh Ah, meu Deus De alguma maneira Vocês foram separados Regroup Fuck it Uh Eu tenho uma escada aqui ainda Ah, encontrou alguma coisa Vou passar pra cá Aqui vai Granite launcher Obrigado Ucari Uh Very, very Thank you Charm Medium mods Eu ganho mais dano E ainda mais acerto Olha Eu recupero meu acerto E ganho mais dano É muito bom Uh Ok É Só tem um lugar pra gente ir Uh O bicho O bicho deu um walk ali Ele virou pra trás E veio pra cá Safado Ok Davi nada pro outro lado Mas tudo bem Uh Você deve ser Zeal Quase Se Na verdade Metrador neles Ou melhor É Vamos ver Magaru Eu duvido que seja Mas Vai que é Hum Really Ok É Devia ter atacado um pouco cada um Tá Mabufo Eu acho que a lote Vai ser o suficiente Mas se não for Ah Eu acho que vai ser sim Tira uns setenta Não Tira uns vinte e cinco por cento de vida No hit Acho que vai ser Vai vai Nice Cara Essa Bazuca na mão dela Literalmente Orpheus What the fuck Uh Eu vou pegar XP Obrigado Ok 34 Praigis Eu tô indo atrás de nível Porque Nível AP Por algum motivo Deve É Deve ser a base Do nosso dano Do All All Attack Baseado no nível Muito possivelmente O dano recebido Até parece que muda Sei lá É meio Meio estranho Mas é muito bom Então é Vamos só ver Pra onde que ele vai É óbvio Que pra cá Por que que ele nunca pode Sei lá Pro outro lado Tá ligado Tem que vir pra esse Sempre Seu bobão Uh Ah Alguém é fraco é isso Ah não Eles mesmo Ok Magaru Eu vou te mostrar Minha verdade Não Não Uh Não bloqueia Isso Fatal Endo Nossa senhora Tava essa balaço Ok Ela morre Agora Mais uma buff E é pra ser a vitória Eu espero Ou eu posso errar Mano Eu consegui atacar Esse bicho Alguma vez Até agora Consegui É tecido com uma zeal Ok Obrigado Tchau Ok You do you Buddy You do you Nice Todo mundo subindo Ninguém quer saber Com licença Senhor Oh god 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 Garnet Garnet Tô falando Esse negócio Eles colocarem Isso pra gente Poder achar Ficou muito Nice Ah Consciência Ficou muito Nice Não é só drop Um drop Errado Tá ligado A gente pode Só simplesmente Ficar ruxando Andando pelo andar E pegar isso Isso é estranho Por favor Tome cuidado Esse andar Tem mais inimigos Do que de costume Que pena Não é mesmo Marag jam Noveão Ué Vira Ok Eles não são fracos A hit básico Né Deixa eu usar Uh Ele bloqueia I won't miss 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 Hit Uh Critou Nice Ué Qual que era A fraqueza dele Bazuca Ele Não consigo entender Que que era A fraqueza dele Uh Tá cheio Deles Né Ele veio Pra cima De mim Por que Olha a fraqueza Dele Pierce Wealthy coin Temos quatro Eu acho Quem ainda Forma dinheiro Aqui Nesse andar Desde que A ig Acerte É claro Tipo Errou Parece que Tudo Todos os golpes São Fraquezas Físicos Ah Interessante Por mim Tudo bem Farmar dinheiro É o que eu Mais quero Tá Vou ter que Esperar Que ele ali Virar Pan 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 Ok Enemy Advantage Por algum motivo Errou Oh acertou Oh esse é diferente Por que É um É um É um Shado Não Deixe Deixe Ah Eu não Como eu Estava Yo Que paesa Mano Que bizarro Eu não me engano. Não sei por quanto dá pra vender um negócio desse. Oh! Eu não entendo esse jogo. Isso foi fácil. Eu não entendo esse jogo. Eu não entendo esse jogo. Eu não entendo nada. 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 Ok. Ok. Errei. Double Miss. Ok. Esse não era fraco por algum motivo. Isso foi incrível. Será que foi aleatório a fraqueza dele? Será que é isso? Ok. Eu quase fiz caquinha. Eu realmente tinha falado isso. Eu achei que ela não tinha. Eu achei que eu entendi errado. Na última luta. Ela falou isso. Até a próxima. Bebe. Ai meu Deus. A Igis é o Bebe. Confirmado. Também perdi uma Wolf Coin. Deve ter mais pra cá. Tem. Tem. Acho que é o último. Cara. Quantas a gente farmou nesse andar. Tipo. Eu sei que eu tinha duas antes. Com certeza. Eu tenho certeza que eu tinha duas. Easy. Perfeito. Eu não sou quem eu era. Yeah. Tá. Vamos terminar esse andar então. Ok. Essa era a última. Vamos ver se nenhuma re-spawnou. Eu acho que elas não re-spawnam né. Não. Tudo bem. Então vamos ver. Quantas. Wealth Coins a gente farmou nesse andar. Oito. Might still. It might be valuable. Cara. A gente farmou oito Wealth Coins. Caramba velho. Isso foi muito nice. Você está se aproximando da presença forte. Não está muito longe agora. Tome cuidado. Sim senhora. Uh. Atuella. Tá. Andar sete. Ou sétimo andar. Se preferirem. Tem um item ali. Então é... Uh. Mesclado. Mabovu. 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 Agui. Tudo bem. Eu pensei que isso ia fazer. Eu não podia nem me fazer. Agora eu vim aqui. Para Sate. E Aguilau. Aguilau. Double Aguilau. No caso. Oh! Deus! Ah, f*** me Final End Ou não Tempo full Nice Bato Qual a diferença de hit básico Pra aquilo Ok, matamos um pelo menos Os dois vão levantar, cipá Ainda não É a vez dele Uuuu Vai, vai, vai Vai, vai Tamaragi Não, né Na verdade Aguilau A gente troca com o King Frost Na verdade ele está caído, então não faz muita diferença ele está frozen Na verdade Então tchau Bobões Ah, isso foi muito a pouca vista, não é possível que eu não mate, tá ligado? Tchau Nice Uh, alguma mitama Vamos pegar mitama Nice Uma metista veio de brinde Safira Oh, God Oi Oi O senhor está bem? O senhor gostaria de virar as suas costas para mim para que eu pudesse fuzilar com uma bazuca? Ou a parede, talvez Quem sabe Vai que eu sou meio ruim de mira Os inimigos Os inimigos Eles parecem rattle Eles parecem rattle Será que eu estou tão high level assim que os inimigos já estão meio... Ahn Será que eu grandei demais? Bem, grande nunca é demais, né? O nível 99 está longe ainda então Isso foi incrível Foi Ahn, vamos pegar dinheiro Dinheiro vai começar a ser importante a partir de agora então E aí? Ok Acho que não, né? Não vai ter nada de... Não, tudo bem Ahn, item, né? No caso, é o que eu estou procurando Vai ter algum baúzinho separado Opa Uh Vai ser... Ok, ah Aquilo... Aquele era Parece ter descido para um andar inferior Eu senti algo assim antes também Hum Tudo bem Tá, então a gente só tem acesso depois de enfrentar o boss, né? Vamos fazer o seguinte então Itens Eu tenho várias Medicines ainda Vamos curar o time Eu vou usar as Medical Powder só em batalha Só para garantir Vamos salvar E vai enfrentar o boss Vamos ver no que que vai dar Ok Partiu Eu sinto uma presença poderosa diretamente debaixo de você Você está pronto? Estou Ou melhor, você está pronta, né? Porque a Iguês é uma mulher Ele é um robô fêmea Ô Meu Deus É um tarado Sofrendo de um ataque de LCD Shadow confirmada Ah, e ali? Parece ser uma codos, não parece? Desapareceu de novo Bem, somente se concentre do inimigo à sua frente por agora Lá vem ele Ok Ah, tá Tarunda Eu devia ter analisado ele Eu sei que ele está louco na droga Ah, Garula Vamos começar a variar as resistências e... Ele absorve Não está funcionando Bufula Uh, ai Má bufula Oh, Deus Ok Ahm Bem, ele usa bufula, né? Fatal End Vamos descobrir Ok, 47 Ele tá bom Ele não está louco Tudo bem Ele não está louco Não estão louco Eu vou diminuir a defesa dele primeiro Ok, a Igis Orpheus Saty Saty é fraca, bufo Seria um tiro no pé, usa ela Então, Orpheus Que bom que eu não fiz ele Aguilau Ele tá com ataque abaixo e defesa abaixo, vamos ver Ele não é fraco a isso Eu vou usar um diarama No Akiko, porque com certeza ele vai ser o foco Do boss Talvez eu tenha que trocar, tirar ele da equipe pra esse boss Talvez não Fatal End Depende de quanto O RNG que eu tiver De ele usar o golpe certo Na pessoa certa Tá Sucunda, full debuffado Tá com tudo negativo Tá Vamos voltar pro Na verdade O Mitsuno Tem mais alguém que Seja forte Não, não é só ele Tá, eu vou usar ele Eu vou usar hit básico no boss Ah, você tá Ainda assim, 75% de dano é muito injusto, cara Tá, vamos setar uma medida Summon Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ah, eu sou dançador Oh, f*** Me Vamos ver Uh, ele tem vida, hein Uh, mas ele tem vida, hein Mas e eu Eu sou buffo em mim, né Então Ele absorve Filha da Cara, ele absorve Uh Buffo É, eu acho que foi o que eu usei, né Até agora Não usei buffo nesse ainda, então Ok, a fraqueza dele Tá, deixando ele caído A gente pode Focar aqui Weakness buffo Train Ai Agui Tudo bem Ah A gente não tem, é Não, né Não guarda Vou mandar uma media Pra curar um pouco a vida Se bem que É, o Akigo tá com um pouco de dano também Então, tudo bem Não foi uma escolha ruim Ele vai levantar Não tem problema Eu só vou Deitar ele de novo Attack reverted Buffo Dying Dying skill Mano, qual que é o problema desse jogo, velho Meu Deus Dying skill, mano Heavy Na porra do segundo boss do jogo Ah, mas pra puta que pariu Vocês também, não Que que é o desgraçado do level designer Que fez esse jogo Meu Deus Meu Deus Mano Tem que abaixar o ataque dessa merda aqui Caralho, velho Pra quê? Pra Que Tipo, não faz sentido E o boss ainda tem En, tá ligado Ele sabe certinho a fraqueza De quem ele tem que explorar O inimigo O inimigo O inimigo Oh, bufutain Fica vendo Não, que rush Caralho, muito dano ainda por cima Oh, Deus Racunda Ele tá com menos vida? Com a impressão minha Tá com menos vida do que isso Não tava? Bem bufula Psyche Psyche Ok Tá Hum Tudo bem Vamo de básico Mesmo É, eu tenho que cuidar o Akiko Só que quando eu não tiver full life Ele morre muito fácil Vem que até full life eu acho que ele morre muito fácil Se ele exalbe o Diner Tipo, não importa, tá ligado? Get evasion Rate reverted Kill rush Tudo bem Sucunda Keep Don't mess with me Tá Fula Eu vou só deixar ele caído, tá ligado? Se dane Eu não vou focar ele em nada do tipo Eu vou precisar acertar mais uma media Então, um hit básico Se eu não precisar acertar media Eu ia só tá usando Fatal End de Arama Mas, é Se eu tivesse medir Arama Seria very, very interessante Ok Ele vai levantar Tudo bem Que anime? Outro? Oh, Deus Por que? Eu achei que ele não invocava outro Se eu não acabasse com o outro primeiro O primeiro, né? O primeiro que ele invocou antes Oh, Deus Me Bom É Ponte Bufula Tá, vamos tentar derrubar os dois Que bom que eu tenho bufula nela, né? Se eu não tivesse, seria complicado Ok Ok Tá, eu tenho bastante vida agora, então Fatal End Eu pensei que eu ia fazer Tá Ok Já tá medo da Half-Life Vamos sentar media Media deve curar o dano do Fatal End inteiro 41, né? 43, perfeito Tá, vamos ver Ataque revertido Uma bufula Tudo bem Tudo bem Sendo só uma bufula Dane-se Tá Você recuperou a sua honra Não é mesmo? Ok Eu tô usando ela Em vez da Aegis Porque a Aegis já não tá com muito MP E eu não quero deixar só os debuffs na mão do Akihiko Porque vai que, né? Tá, eu acho que vale a pena isso Ok, 60 de dano Tarunda Posso ver o próximo turno Eu vou ter que usar a Rakunda Com o Akihiko E eu vou de media Com a Yukari Ok Muito, muito legal Bem, o boss Só consegue matar a Aegis no hit físico Tira o rush Tudo bem Não criptou Se ele não criptou Foda-se Eu não vou ter mais o Rakunda Mas Tudo bem Rakunda só acelera O processo Ele não realmente faz Nossa senhora Que diferença Saca? Então tudo bem Fatal End Tá, bit básico Hasta la vista O dia Que o Akihiko tá bem na merda Se ele usar de novo o Buful Dying Ou o Bufula Eu acho que pode ser complicado Hit evasion break Hum Ele morreu Oh, Deus Tudo bem Eu vou só gastar mais um Revival Bid Vamos descer Deitar aquele lá antes E vamos de Revival Bid Ok Tudo bem Que bom que eu peguei muitos Revival Bids Isso foi nice Eles atacam o ataque Tá Vamos de hit básico Hasta la vista Media Ok 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 Desde que o Boss Não use de novo o Buful Dying Ou como ele usou Ok Foda-se Né Oh Meu Deus Meu Deus Ele vai ficar nessa agora Sério Eu só paro de revivir o Akihiko E Foda-se Sem meme Ela não pode errar Ok Porque ela vai reviver Ela vai ter que reviver o Akihiko Agora E aí o Kari vai ter que curar E o dano do Boss Vai continuar alto Por favor Para de usar o Buful Dying Senão vou ter que só abandonar o Akihiko Tá revertido Uma Bufula Tudo bem Uma Bufula não mata Nem dá turno extra Para ele Então Ótimo Tá Ele tá quase morto Falta pouco Ok Bom dano Fatal End Acho que a única pessoa Que ele tem chance De matar mesmo É o Akihiko Tá O Akihiko levanta Aegis Tarunda Acho que Ele usando Uma Bufula Das fraquezas É o que eu menos tenho que me preocupar Ele não ganha turno Pelo menos nesse jogo Nos outros Eles ganham Qualquer Queda Eles ganham turno Mesmo não dando no time inteiro E Ele não morre Eu vou ter que ignorar o Akihiko Caralho Ele odeia o Akihiko Ele literalmente Odeia O Akihiko Mas vou deixar aqui Com o morto Por enquanto Quando eu tiver quase morto Eu revivo ele Só porque Foda-se Para pegar XP Porque assim Ele também não fica ganhando turno Ele não dá mais dano em área Então É Nossa Eu sei que ele também Queira começar a gritar Daí também é um filho das mães Filho das mães Para não falar a coisa pior dele Aqui o Rush Tudo bem Não criptou Eu acho que mata Eu acho que mata Não Por muito pouco Fatal End Ok Ahm Ok Agora Tô faltando pouco O que eu vou fazer é Medir No próximo turno Eu vou matar aquele boss Reviver o Akihiko E matar o boss Então é Deve dar pra matar Pelo menos Uma bufula Whatever Medici Recuperou Então eu vou matar Esse bicho Vou reviver o Akihiko E vou matar O boss Com a Ignis Ok Assim ele ganha XP Pelo menos Perfeito Ok É Foi É Foi algo Turquoise Broken Wheel 5k XP 35 pra Akihiko Ela tá ganhando 5 de HP Por nível Que não é pouco Mas Ainda assim Ice Break Fala com o próximo Rolf 1 Hum Interessante Ter o King Frost Foi muito bom Ahm Tá Aqui a porta Cadê os itens Estão pra cá Amunculus B-Chain É Eu vou tapar um vídeo por aqui galera Se você gostou do vídeo Deixe aí aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Vem poder estar aí Me lembra para os próximos E se inscreva no canal Pra tá dando aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações É só o timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá a clacolada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui Tchau Tchau